Eu peguei minha flauta e juntei os rato Sem sorte de caminho fácil Eu peguei meus trap e pulei de casa Matei na batalha métrica de aço Com a fome nós botou o pé Com a sede nós buscou o placo Rodei o DF e o CD no braço Suando o suvaco e quebrando os palco De volta ao básico De volta ao trabalho De volta ao básico De volta ao trabalho Agora fudeu, funquei bandeira Radaria brasileira Luz, câmera e capoeira De volta ao básico, vamos ao trabalho De volta ao clássico Envolvido igual boquihaco, polícia e tráfico Meu pai disse, filho, cuidado Porque se perder nesse mundo é fácil Inimigos, Flamengo e Vasco Diversidades, adversários O início é o fim de papo Poucas palavras, muito trabalho De volta ao básico De volta ao trabalho De volta ao trabalho De volta ao básico De volta ao trabalho Agora fudeu, fiquei bandeira Rataria brasileira Blues, gancho e cachoeira De volta ao básico, vamos aos trabalhos Um tempo depois no morro do galo Arroz com feijão como se fosse o máximo Dias de seca, cerrado, cacto Nada que parasse meu balanço Eu quero meu prêmio, ainda sou folgado Com o nós é muito mais embaixo Vamos aos trabalhos Parir os clássicos Pela eternidade Uh, olha o groove Fumei tanto, tô vendo nuvem Não confunda mais um disco no olho da rua É um raio que não descarrega Panela de barriga cheia Meu sangue late no fé Meu sangue late no fé Paixão que só me dilacera Tinta que foge da caneta As mãos que se unem na ré Tô aqui de canto, cantando, olhando e dando uns tragos Tava aqui lembrando de quando faltava um centavo Se lembra, Gustavo? Me liguei nos mano contando vantagem Foram atrás do cacau e nós já tava com chocolate Cacau, de volta ao trabalho De volta ao básico De volta ao trabalho Agora fudeu, fiquei bandeira Radaria brasileira Luz, câmera e capoeira De volta ao básico, vamos aos trabalhos De volta ao clássico De volta ao trabalho Ei, de volta ao básico De volta ao trabalho Agora fudeu, fiquei bandeira Radaria brasileira Blues, gancho e cachoeira De volta ao básico, vamos aos trabalhos